Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o The Hobbson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma arma secundária que eu montei aqui pra minha maisia zero é, maisia zero tem coisas que você não tem como ter acesso, então eu tenho que criar minhas próprias armas eu fiz aqui o chamado dois, tá? Minha arminha está usada, ó, o chamado dois uma arma personalizada, feita a partir de muitas partes possíveis, montada apenas por Rude Zude em Fortuna e pelo pai no Necralist, beleza? Ainda émos. Bom, o tambor que eu estou usando é o Vermispicer o carregador, o Killstream e o Puyo Humble, beleza? Ela ficou com tóxico, né? Então deixa eu mostrar aqui nossa videozinha como ficou, tá? E ela está com corrosivo, olha só, estou com 2300 de corrosivo Ah gente, antes de mais nada, né? Eu queria te convidar aqui pra estar participando das lives da Trovo, tá? Então, estou fazendo live todo dia, estou tendo sorteios na Trovo, você junta as moedinhas essas moedinhas, a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda, essa moeda você usa pra comprar biais de sorteios, tá? Então se você quiser participar das lives, juntar moedinha, participar dos sorteios tem uma lojinha nossa também, tá? De manhã eu tenho a live das 10 até as 2, é outros jogos, tá? não é Warframe, e Warframe é a partir das 6 horas, às vezes as 4 horas eu consigo jogar Warframe mas das 6 até a meia-noite estamos jogando Warframe, beleza? Então se você quiser fazer uma cortina na Trovo, eu espero você lá, show? Bom, seguinte aqui, voltando para o nosso vídeo Ó, a minha nota corrosiva, tá? Total de 2.300, lembrando, né? Mas se é 0, então eu posso usar essa arma que é uma arma que a gente fez aqui, é uma Kitigan, tá? Secundária, tá? Aqui eu coloquei, ó, coloquei Barrio Difusion, ó, 120 de tiro múltiplo, o Target, tá vendo? Mais dano crítico, não tá upado, ó, falta 2 bolinhas ainda para upar ali, tá? Aí o Home Striker, Honest Striker, 220 de dano, também aqui, ó, aqui também é dano, tá vendo? Ó, algo opaque, mais 90% de dano, beleza? Ahn, joguei aqui, ó, o Magnus Force, tá vendo que tá com menos que eu tenho de precisão? Como é uma arma que ela, ela, praticamente ela busca sozinha os inimigos, então a precisão não tá sendo fundamental aqui, tá pra matar de boa, tá? Então eu upei ela aqui, falta mais uma bolinha pra upar ali, não tá no máximo ainda não. Aí joguei mais um dano crítico aqui, aí jogamos um elétrico aqui, porque como ela já tem tóxico, então já tem um corrosivo aqui, beleza? Joguei mais um pouquinho de elétrico aqui. E também coloquei aqui, ó, essa catinha não tá upada ainda, mas você, você deve ter um monte de mod já pronto, e forte, você vai deixar essa arma muito mais forte, tá? Ó, ao matar com a Kit Gun, 15% de névoa, 15% de chance de criar uma névoa gélida, durante 9 segundos, que causa dano, 30 de dano glacial, que marcelar na sua área e aplicar o dano glacial nos Arcanos, Arcanos Teorema, beleza? Ahn, posso upar ela, mas tem que formar mais um pouquinho, e coloquei assim, ó, 40% de adversário do projétil, beleza? Essa é a nossa arma, tô aqui com o nosso Inarius, tá? Mais C a zero, ahn, fiz uma buildzinha pra sobrevivência aqui, não entrei em detalhe, mas quem quiser copiar a buildz aqui, beleza? E também temos aqui, o chamado, ó, é o chamado, que é a mesma versão da arma primária, tá vendo? Ó, o punho que muda, tá vendo? O punho que muda, tá vendo? Eu mudei o punho pra fazer o que? Pra tornar minha arma, também, secundária, tá vendo aqui, ó, punho, ó, Humble, tá? Então, o punho dela, que transformar em primária ou secundária, beleza? E aqui, tá a build, já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Tá aqui de viral, a minha, show de bola? Depois você pode copiar esse vídeo aqui, copiar o vídeo, copiar a build, tá? Mas vamos lá mostrar nossa arminha aqui, a secundária. E a Constantinia é uma arma que dá vida, que eu vou aqui, ó, Hell in Return, restaura 11 de vida pra cada efeito de status afetado no alvo, tá? Também fiz um vídeo sobre isso aqui, ó, há um bom tempo atrás, então, ela tá viralzinha aqui, ó, então, o Inaros lá no... Eu vou fazer no Santuane Elite, porque é o lugar mais forte que eu posso ir com relação a... a nossa jogabilidade, tá? Vou tirar aqui o cachorrinho, vou deixar o Dijinho aqui, pra ele não vai ficar aí... Ah, deixa eu pôr isso aqui, ó. Vou colocar aqui o Oxelus, não vai fazer nada lá, beleza? Show de bola? Ah, lembrando, né? Minha conta aqui vai ser a zero, tá? Vai ser a zero aqui, tá? E a estatística, eu estou aqui com quase 400 horas, hein? Caramba, 400 horas. Tô chegando a 200 dias nessa continha, mas ser a zero, beleza? Vou deixar o jogo solo aqui, pra gente testar nossa arminha aqui lá no Santuário. Vamos dar uma olhadinha ali, que temos interessante... Santuário Elite, né? Aqui no sindicato, tá vendo, ó, leva os 60 a 70. Vamos ver se ela consegue matar alguns bichinhos lá, né? Então, lembrando, né, gente, não esquece de você participar, fazer uma continha na Trova aqui, ó. Tô fazendo live todos os dias aqui, ó. Trovou todo ali. Ontem mesmo a gente solteou 100 reais, tá, gente? Então, se você puder participar da live aí, você junta as moedas, porque assim, a cada 5 minutinhos na live você vai juntar uma moeda. Essa moeda você usa pra estar trocando por item na nossa lojinha também, beleza? Vamos lá. Vou apertar o F aqui, ó, tá? No caso da... Ó, a nossa segunda é a mão. Show? Vamos lá testar ela agora. Cadê? É, mas poderia ser melhor? Vamos ver aqui. Quer pegar ali dois? Ó, o país tinha, ó. Legal, tá vendo, né? Se você tiver os moedas melhores, que você deve ter, deixa eu ver aqui, ó, você vai conseguir matar com mais facilidade, tá? Mas, você vê, ó, o qual cruz ela, tá vendo? Legal, ó. Dá pra montar outros vídeos também, tá, gente? Aqui é só, deve ser 66 ela mata, tá vendo? Agora sim, com os mods que tem disponíveis, tá? Você tem o quê? Os mods galvanizados. Aí você vai ver se a arma bater, tá? Então tem uma versãozinha mais suavezinha dela, ó. Tá vendo? Show, né? Pra que seria isso aqui, ó? Se você for fazer aço, você vai fazer o quê? Colocar os arcanes dela, tá? E também você vai colocar o quê, ó? É 66, ó, tá vendo? Ó lá, matando mais o grupo, tá vendo? Ó, vai, tá vendo? Legal, né? Ó. Dá pra brincar. Então, se é 60 e pouco, 70... Isso que tá aqui, ó. Agora deixa eu botar a missão aqui, ó. Tá? Isso que nessa conta do Messeia Zero não tem acesso aos mods galvanizados. Isso dá uma grande diferença. Grande. Vai pra mim. Mesmo assim, sem os mods galvanizados, né? E ela pode pôr mais um arcane aqui. Eu não tô usando porque não tem acesso, por enquanto, né? Então vai ser a zero, tá? Então, assim, se você fazer essa mesma buildzinha aqui, ó. Com os arcane galvanizados, tá? E mais o outro arcane... Desculpa, com os mods galvanizados e mais um arcane que vai dar pra colocar aqui. E isso aqui upado. Hum, a bichinha vai ser forte. Tá, gente? Então, é isso aqui. Deixa eu mostrar onde que eu constroi, né? Onde que eu constroi isso aqui? Vamo lá. Seguinte, ó. Bom, você vai ter que ir lá na... Infortuna. Tá, vou ver aqui em Fortuna. E vou mostrar aqui só o primeiro passo, que às vezes o pessoal não sabe como montar a arminha. E aí, rapaz, essa arma aqui na conta principal. Todos os mods upado. Essa vai ficar forte. Essa já tá forte, né? Porque, sei lá, pensa assim. Ela com os mods mais simples, assim, simples, né? Tá matando leve os 60. Vou apertar ESC aqui. Viagem rápida. Vamo falar com o nosso querido amigo... Rude. Rude. Você vai fazer o quê? Vai vir construir Kitigan. Primeiro o seguinte que você deve fazer, gente. Ver mercadorias, tá? E você vai ter que comprar umas partes aqui. Beleza? Isso aqui você consegue com tua reputação. Então, esses 3 mil aqui em cima. Eu nunca tinha 3 mil. Aí sim, ó. 5 mil. Aqui esse ponto. Tudo reputação e infortuna, tá? Ó, tô com 117 mil e 182, tá? Aí você faz o quê? Faz a missõezinha e vai conseguindo uma reputação aqui. Bom. Você veio aqui construir Kitigan. Ó, tambor. Lembrando. Esse tambor aqui, você pega lá em Daemon, tá? Com o pai. Beleza? Esse aqui, ó. Show. O resto é tudo em fortuna. Aqui o punho. O punho aqui, né? Eu peguei foi o Humbler. Olha, olha só aqui, ó. Segura e firme e libere o inferno. Apresenta o maior alcance aumentado para armas de feixe. Porque é uma linguinha, né? De feixe. Então, olha. O uso dessa empunhadeira resultará em uma arma secundária. Show. Beleza? Vem prévia. E o carregador. A gente colocou o Kill Stream. Ó, um carregador com o máximo de chance crítica e o mínimo de chance status. Então, é uma arma que tá com muito crítico. Beleza? E vem aqui, ó. Prévia. Certo? Essa é a nossa arminha aqui, ó. Depois, o que você tem que fazer? Faz as partes, certo? Constrói. Aqui. Primeiro, você vai ter que farmar os itens, né? Que é o ponto sindicato. Compra com ele aqui as partes da arma. Constrói ela lá na sua forja. Volta pra cá. Vem aqui, né? De novo. Instala aqui. E aí você constrói. Beleza? Depois que você construiu, você vai ter que ocupar pro level 30. Presta atenção. Depois volta novamente pra cá e vai ter outro serviço pra dourar ela. Então, naquele é uma prévia, ó. Ela aumenta muito o dano dela quando tá dourada, tá? Como você faz pra dourar ela? Você vai vir aqui em outro serviço. Beleza? E você vem aqui dourar a arma. Então, resumindo, gente. Faz fortuna e demos. Upa o level delas. Pega o ponto sindicato. Compra as partes. Pegou as partes? Tu vai lá na forja. Constrói. Certo? Volta aqui. Beleza? Constrói a arma com ele. Upa pro level 30. Volta de novo aqui. E vai dourar ela. Ele vai te dar uma forma e vai deixar ela mais forte. Feito isso, vai pelos mods que você tiver, tá? Essa conta aqui é uma ICA0. Eu tenho uma grande dificuldade de conseguir os mods. Porque tudo tem que ser farmado. Não posso trocar nada com ninguém nesse tempo de adoção. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E depois faz uma versãozinha aí do que você gostou. Que essa arma ficou forte. Essa arma ficou forte. Falou, gente? Então, mais uma vez, espero vocês aqui na Trovo. Link tá aqui no descritivo também lá embaixo, tá? Trovo.live, Dan Robson.live todos os dias. De Warframe e outros jogos também. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. E espero você na Trovo. Beleza? Até mais, gente. Valeu. E boa jogatina. E lembrando que semana agora vem a nova Nightwave, hein? Eita! Vai ser legal. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Calma que o baby tenta voltando. Ele volta. Tá chegando. Deixa o like no vídeo. Tá.